Opa! Então vou fazer uma pergunta pra vocês, né? Eu quero agradecer verdadeiramente cada um de vocês. Pra mim valeu muito a pena, porque sempre que a gente passa, a gente deixa um pouquinho de nós e leva um pouquinho dos outros. E eu estar aqui nesse final de semana, eu levo coisas boas de cada um. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui, eu aprendi com cada um de vocês aqui. A história de vocês acrescenta na minha história e o Romani também se torna maior. Muito obrigado, de verdade. E saber de vocês. André Leia, por que valeu a pena estar... Romani, antes de você começar, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu vou levar a mão, tá gente? Doa. Doa. Eu faço ainda. Se eu chorar, é porque eu sou nova, tá gente? Eu faço ainda. É porque eu queria... Pelo curso anterior... Que eu fiz, né? Junto com meus outros amigos, onde eu conheci a família Romani, que eu posso dizer. Ele prometeu que um dia eu vou conhecer a mãe dele, mas ainda não a conheci. Mas ele disse que eu ia adorá-la. Mas eu acho que não precisa de eu conhecê-la. Os filhos já dizem por si só. Quando eu estava sentada, eu acho que nesse mês, não vou viar. Eu falei pro Luiz e pra Lohani, pra dar emprego pra minha filha. E se eles não dessem, eles iam se arrepender. Porque... Ela era uma menina de ouro. E eu queria muito que elas estivessem nessa família Romani. Queria te agradecer, Lohani e o Luiz, que estão aqui presentes, sim, de coração, porque agora vocês fazem parte da nossa família. Porque eu tenho funcionários que estão comigo há 17 anos. E elas são minhas filhas também. No curso anterior, eu disse que eu adoto pessoas. Eu adoto pessoas no meu coração. Hoje, aliás, a Fiele só me aceitou nesse encontro, mas ela já era minha. E agora, a família Romani adotou minha filha. Eu queria, assim, imensamente, sim, agradecer por essa oportunidade que vocês deram a ela. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. E eu sou grata ao meu patrão até hoje. Ele abriu as portas pra mim ver o mundo, conhecer o mundo e hoje mudar o mundo. Então, meu agradecimento aqui hoje, a você, Romani, a você, Lohani, que Deus vai estar sempre presente na vida de vocês. E que você vai ser a irmã mais velha dela, que ela não tem nem uma irmã. E que eu sei que ela vai aprender muito. E eu queria, do fundo do meu coração, te agradecer por essa oportunidade. Então, gente, antes, só pra eu poder responder aqui isso que a Ledina trouxe. A filha da Ledina é incrível. Ela foi contratada por mérito dela. Não é... foi... a gente fez seleção, tiveram outros estagiários. É um privilégio ter ela com a gente. E é realmente mérito dela. Ela é uma menina incrível. A gente tá muito satisfeito com o trabalho dela no escritório. E é um prazer pra gente ter ela na equipe. Não é... não é... de qualquer forma. Ela é uma profissional muito qualificada. Então, realmente, é mérito dela. A gente tá muito feliz mesmo. É um prazer. O... Transformacional!